5 Coisas que você precisa verificar, para ter certeza de que está alinhado com seu propósito. Seguir seu propósito dá sentido à sua vida. Todos nós temos um propósito. É para isso que parece que fomos chamados aqui. Pode ser esse o caso, ou não. Ninguém pode dizer com certeza. No entanto, todos nós temos um propósito. Este é o núcleo onde todos os nossos talentos, experiências, fatores ambientais e educacionais se encontram. Algumas pessoas argumentam que não há propósito. E sim, eles podem estar certos, pode não haver um propósito real objetivo dado a todos. Pode não haver um propósito, e o que chamamos de nosso propósito, pode ser apenas uma direção aleatória, que beneficiaria a forma como vivemos nossa vida até agora. Porém, não importa qual seja a resposta, existe esse núcleo que, se você seguir, torna a sua vida muito mais bonita, cheia de emoção e energia. Os 5 sinais de que você está alinhado com seu propósito. 1. Você costuma acordar animado e cheio de energia. Este é um sinal claro, de que você está alinhado com algo que excita sua alma. Se você acorda de manhã e mal, pode esperar para começar o dia, está fazendo algo certo. 2. O que você faz parece fácil para você. A maioria das pessoas teme ir trabalhar. Eles se sentem esgotados de trabalhar. Se você fizer algo que, em vez de drená-lo, faz senti-lo com mais energia, estará alinhado com o seu propósito. 3. Você faria isso mesmo, se não ganhasse um centavo. Trabalhar geralmente está associado a dinheiro. Se você faz algo, você o faz primeiro pelo dinheiro. Mas quando você encontra o seu propósito, você o faz por fazer, nada mais. O dinheiro até pode ser importante, mas nunca é a sua primeira prioridade. 4. Você sente que de alguma forma o mundo precisa do que você faz. Todos nós temos um propósito diferente, um saber único que podemos dar ao mundo. E mesmo que seja tão simples quanto desenhar roupas, se você sentir que o mundo precisa, você está certo, precisa. 5. Existem momentos de pura inspiração. Mesmo quando você não trabalha, o que é raro, você obtém momentos de pura inspiração, que lhe dão ideias brilhantes. Há momentos em que a criatividade simplesmente flui pelo seu ser. Gratidão. Namastê. O que é o que é o que é o que é o que é?